Gostas Olá, como está? Meu amor é brasileiro, eu entro para o Brasil, com ele ganhar dinheiro, com ele ganhar dinheiro, para dar a quem me ama. Olá, como está? Você a mim não me engana. Já morreu um rato, lá na vinha de Gueira, já vinho barato, já vinho barato, já não há quem queira, já não há quem queira. Vinho barato, lá na vinha de Gueira, lá na vinha de Gueira, já morreu um rato. Algum dia eu era, agora já não, na tua arrozeira, na tua arrozeira, o melhor botão. Já morreu um rato, lá na vinha de Gueira, lá vinho barato, já não há quem queira, já não há quem queira. Vinho tão barato, lá na vinha de Gueira, lá na vinha de Gueira, já morreu um rato.